Olá, 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 Olá! Bem-vindos ao último capítulo da Nerd do Rússia! Chegamos ao último capítulo, mas gente, foi incrível, que viagem maneiríssima! E hoje, olha só, Moscou é a cidade dos monumentos e museus irados, e é isso que a gente vai fazer hoje. Eles são muito orgulhosos das suas principais conquistas, incluindo, obviamente, a vitória na Segunda Guerra Mundial e a corrida espacial, né? Então, a gente vai visitar dois museus espetaculares sobre esses assuntos. Primeiro, o Museu da Guerra Patriótica, que tem uma exposição fora dele, com todas as máquinas de guerra da Segunda Guerra Mundial, não só russas, mas britânicas, alemães, americanas, cara, tem um acervo gigantesco de tanques, aviões, baterias antiaéreas, trens, é inacreditável, cara. E depois você vai pra parte interior do museu, onde eles mostram a parte triste da guerra no térreo, bem, tipo assim, pesada, com pesar, cores escuras. E quando você sabe pra o segundo andar, cara, tem um andar que é o Hall da Glória, que é onde eles contam justamente a grande vitória deles sobre os alemães, né? Desde os cercos dessas cidades até a grande vitória deles na Batalha de Berlim, cara. Incri... Cara, que museu! Inacreditável que é! E também vamos conhecer o Museu da Cosmonautica, que, cara, todos os museus têm monumentos incríveis na frente dele, e o conteúdo dentro deles é incrível também, cara. A gente viu uma réplica do Sputnik de perto, estátua do Yuri Gagarin, todos os grandes passos russos rumo à conquista espacial, cara. Foi muito, muito maneiro. E a gente vai fechar essa viagem no Café Pushkin, vocês vão ver que lugar maravilhoso. Se vocês vão à Rússia, se vocês forem a Moscou, tem que fechar sua viagem nesse lugar. Pode ir mais... Cara, que lugar delicioso. Vocês vão ver agora. Momento Jaba Absurdo E vamos fechar essa viagem, obviamente, com os nossos amigos da WiseUp, que estiveram conosco, a importância do inglês estiveram conosco nessa viagem toda, cara. A WiseUp tem inglês rápido, com custo-benefício que você precisa, você que precisa aprender inglês, não só para a sua vida pessoal, mas para o seu crescimento profissional, cara. É isso, cara. Inglês focado no seu crescimento profissional e pessoal. Com material didático exclusivo World Class, que eu já mostrei aqui, e com a metodologia Multi Level Classes. O que que é isso? Você não vai estar em aula com pessoas apenas do seu nível de inglês. Eles misturam todo mundo, porque a vida é assim, a vida... Não, você tem um nível básico de inglês, você não vai falar com outro cara, só com outro cara de nível básico. Você vai falar com todos os níveis e todas as culturas. Se você quer ser um cidadão do mundo, você não vai falar inglês só nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Você vai falar inglês em qualquer lugar. A gente usou inglês na Rússia. A Asagal deu um esporro em russo lá, não sei lá. Mas olha só, nas Multi Level Classes você vai ter pessoas de todos os níveis de inglês pra que justamente essa interatividade faça com que o seu inglês cresça mais rápido. Você não quer falar The Book is on the Table a vida toda, né? Então o que que você tá esperando pra aprimorar o seu inglês? Tá aqui ó, wiseup.com. Vai lá, faz a sua matrícula. E começa hoje a colher o custo-benefício do inglês rápido e espetacular. Até o wiseup. A Asagal, qual é a sensação de estar dentro do Kremlin? Uh, bem. Seguro. Pior que é. Aqui é seguro. Diamante, a gente não pode mostrar nada. A gente vai botar uma imagem na internet. Pô, mas é muita coisa. A portuguesa ficou maluca, ó. Isso aí, gente. Eu tô com uma lenda. E é legal, aqui interessante, diferente, é que não tem uma catedral. Aqui tem uma praça de catedrais. Mas também a catedral deles é uma primeira catedral. Não é? Não é a catedral. E pra que tanta igreja junta, gente? Da mesma religião. Exato, porque tem várias, né? Não faz sentido. Em vez de fazer uma maior, eles falam, ah, tem gente demais. Vamos fazer mais uma? Em missas e horários alternados? Autologística. Isso é um canhão russo. Tomou um apitaço português, né? Não, não foi pra mim não. Não foi pra mim não. Não, não foi pra mim não. Do you want to know this? Pra ver, pergunta se a bunda dele tá doendo. Ele é um porno cu. A esposa tem o coragem de falar mal do Putin aqui na casa dele. Eu fui a pela na cara. Tomou uma vivace, todo mundo brincando. Foi pra mim? Oi. É que ele é pita? Todo mundo brincando. O cara veio na tua direção e falou com você. É que eu não consigo ver direito com o sol nessa tela. Você tava filmando a casa do Putin, não pode. Todo mundo brincando de querer ser preso no Kremlin. Vambora, vambora. Vambora, vambora. É o que eu tô vendo? É o negócio tá chato. Legal. Isso aqui, ó. Provavelmente pra colocar, né? Folhagens pra ficar invisível a reconhecimento aéreo. TM-13, pra quem jogou Battlefield de 1942, lançador de foguete russo. Olha aí, ó. Ó o de foguete no final do trilho aqui, ó. Ó o T-34, ó o T-34, esse era o catiço, maluco. Caralho, a gente viu esse jogo já, não viu? Já. Naquele Battlefield, não conheço? No Sniper Elite, a gente foi de um desses alemães. Na Ponte? É, lembra? Caralho, olha aí. O tamanho, cara, é muito grande. Esquece o Kremlin. Vem gastar seu dinheiro aqui. Muito mais legal. Veículo com adaptação pra trilho. Gente, olha esses ripinhos com esses olhinhos espremidos. Parece que eles estão... Gente, acho que eu tô vendo ali o inimigo. Tá vendo ali, ó. Tô, olha. Ali, ó. Ali. Olha ali o coisinho, ó. Toda essa exposição, né, mostra, assim, quão móvel era a Segunda Guerra, né, cara? Tudo tinha que se mexer. Tudo tinha que andar. Tudo tinha que ir pra frente, pra um lado, pro outro, se adaptar. Porque, ó aí, a gente tava no céu. Isso é um bichão, ó. Não precisa de explicação pra me ligar. Porque eles pintam de azul embaixo, pra quando você tá olhando, assim... Ah, sim, mano. E aí, camuflado em cima, justamente pelo contrário. Pra quem tá vendo... Mas... Hã? Colocar uma estrela vermelha não ajuda. Não, mas ajuda pra ele não ser derrubado pelos amigos. Mas aí não adianta nada você pintar de azul embaixo de ter uma estrela vermelha voando no céu, caralho. Mas pra você não ser derrubado pela bateria anti-aérea. Eu tô pintando de azul, pintando de vermelho. Aí você facilita demais. Um troféu dos russos aqui, ó. Um BF-110. Então, isso aqui é um flamethrower carrier, britânico. Mas eu achei que era pra carregar aqui, ó. Ah, tem uma bica ali, ó. Então, mas ele tem uma bica, exatamente. Então, ele carrega o seu próprio flamethrower. Nossa, ele é inferno com lagarto. Caraca, João. Olha esse diorama. Isso aqui é um diorama de São Petersburgo durante o cerco nazista. Que durou três anos. E olha só, a gente teve nessa rua aqui, ó. Olha lá a Catedral do Sangue Armado. Dá pra reconhecer totalmente. Esse aqui é o Hall of Memory and Sorrow. Da memória e da tristeza. E o céu, aqui o teto. Você mesmo falou que parecia uma construção infinita, mas olha só. Mas a Gal viu, ó. Tem gotas. São lágrimas. Essa estátua de uma mãe que perdeu cinco filhos na Grande Guerra Patriótica. Ou seja, né? O resgate do Sorrowindra foi o russo. Aqui embaixo foram as tristezas da guerra, as memórias. E aqui em cima roda a vitória. Vamos ver como é que é. É meio confuso com essa kriptonita amarela aí. É, tem que ter umas pedras, né? O que é isso? Caraca, cara. É isso. É real. Tá explicado aqui o planeta. Aqui, ó. Os espólios de quem perdeu, né? As bandeiras nazistas derrubadas. As cruzes. Cara, esse museu preza pela imersão. Aqui eles estão replicando a Batalha de Berlim Você entra pela casa, os destroços da casa E sai aqui no meio da rua Onde está tendo conflito dos dois lados Tudo destroçado Fica fazendo barulho de um avião caindo Bomba caindo, tiro, cara Imersão é uma parada que é insubstituível em qualquer experiência Vocês estão vendo aqui, estão curtindo A gente faz isso para mostrar para vocês Mas tem que vir porque a imersão é foda A gente faz isso para vocês Aqui é o Museu da Cosmonautica História da Conquista Céu Fogo Informação relevante Vai chover Vai chover para caralho aqui Vamos entrar, vamos entrar A gente está seguro A dele a gente vai para o espaço Isso aqui é mais um exemplo Do Fica Pronto para a Copa Olha aí Qual a mensagem do Fica Pronto para a Copa 1, 2, 2 e 2 e 4 da Copa Não é só nada a ver Não sabia que eu iria, que eu era russo Essa é a cápsula original que mandou as cachorrinhas para o espaço Elas ficaram 25 horas lá Voltaram vivas Ah, essas duas voltaram vivas Voltaram E essa aqui Do cantinho, que eu não sei o nome dela Chimira Chimira Ela teve dois filhotinhos E um dos filhotinhos foi dado de presente para a Jaqueline Kennedy Toma aqui a filhote da cachorra que passou à frente dos Estados Unidos Ah, é um bom presente Essas cachorras estão empalhadas mesmo? Estão São as reais Isso, teu pai é gostado Seu vídeo ia perguntar onde paga Onde paga? Onde paga? Mas que coisa fofa São poucas figuras históricas que estão empalhadas Lênin Nos cachorros Olha aqui a cápsula Cara, a gente não viu o Lênin empalhado Lênin empalhado É empalhado, não está empalhado A gente não viu o Lênin empalhado É empalhado, é a mesma coisa O que que não mandaram a porra de um rato primeiro, gente? Tem que mandar o cachorro Porque o cachorro é um canadinho mais complexo Mas olha, essas coisas Ah, o rato é mamífero também, gente Ninguém gosta Olha como foram as coitadinhas Coitadinhas O Senomano é muito vacilado, cara É muito vacilado Cadeirinha injetável de piloto Quero muito Uma pro NerdBunker Caraca Meu amigo Aquelas de Banker que a gente comprou Já foi cara Imagina uma dessas Porra NerdBunker se puxar essa Não, isso aqui é só pra gente amarrar as pessoas Pra elas não pararem de trabalhar nunca A gente amarrar elas aqui Elas acham que vão pra casa Mas elas não vão pra lugar nenhum A gente continua trabalhando E a gente reclamando das cadeiras da classe econômica Olha a posição que o cara viajava Nossa Um cachado, mano Caraca, maluco Caraca, isso aqui é o bebê conforto do diabo Radiação Tem o filtro da camada Olha o que acontece com a pessoa Cadeirinha Cadeirinha É interessante perceber como os astronautas cresceram Desde o começo da corrida espacial Não que a raça dos astronautas tenha ficado maior Mas no começo Por conta das limitações tecnológicas Tudo tinha que ser leve e pequeno Inclusive o cara que estava lá dentro Eles escolhiam os caras pequenos É, exato E é interessante porque Normalmente você tem a imagem do militar O cara grande, forte O militar é o cara que luta e tal Mas o astronauta tinha que ser um militar pequenininho Tinha que ser um cara mais leve Claro que com o passar do tempo A tecnologia possibilitou que pessoas mais altas Pudessem também voar para o espaço Então, parabéns vocês que são mais altos Olha aí, rapaz Entrando na Ropit Que maneiro É uma porta Uma porta na roupa Que loucura Olha lá Isso aqui é uma réplica do módulo principal da estação Mir Lembrando que Esse conceito de chão, parede e teto É uma coisa que só existe aqui E lá eles podem usar tudo com parede Na verdade é o banheirito ali Isso aqui é uma cup da Soyuz Dos três estágios dela Esse aqui é o Orbital O pessoal ficava de boaça aqui dentro Orbitando na Terra Olha lá, um sofazinho O cara tá até aí, ó Senta aqui, fica comigo Eu tenho um ventilador Muita moleza Mas aí Eles ficavam embaixo na hora do lançamento Tem um módulo só de lançamento e de entrada Esse era o módulo Isso aqui era tipo Happy Hour da galera Sacou? Essas aqui tiveram um espaço Tiveram, olha aí Estão autografadas? Olha aí, galera Não quero dizer nada Você voltou Até aí Foda-se Você não se perder na Lua? Realmente Eu vou falar de se perder espaço É Olha lá O que é o pontinho amarelo no espaço? Caraca É o Dimitri Esse aqui é um satélite Tamanho original Eu nunca Teve a noção de proporção Fala que tem um tamanho diferente de satélite Esse é desse tamanho Essa é a relação que eu tenho Essa aqui foi a primeira a pousar em Mar Olha aí Que ano? 1971 Olha aí A primeira sonda a entrar na atmosfera de Vênus Em 1967 Essa aqui é uma réplica do Sputnik O primeiro satélite artificial da Terra Lançado pelos russos De 4 de outubro de 1957 Aqui dentro Na verdade ele está aberto Ele era um bólido Não é uma bolinha Mas ele está aberto Para mostrar o que tinha dentro Era só um radiotransmissor Ele tinha como objetivo científico Fazer com que os cientistas lessem o que existe fora da atmosfera Como é que era a resistência Se tinha existido o ar ou não Etc Mas o mais importante Foi a mensagem que o Sputnik passou para o mundo Aqui dentro tinha um radiotransmissor que ficava transmitindo esse som aqui Esse sinal podia ser captado por qualquer rádio amador do mundo Inclusive as pessoas foram convidadas A União Soviética convidou todo mundo para ouvir o Sputnik passando em cima das suas cabeças Só sintonizar o rádio e todo mundo ouviu Então em 1957 Esse é o som do início da corrida espacial Esse aqui é o Luna 9 Uma cápsula russa que pousou na lua E nisso aqui vocês acreditam né Esse pode É uma réplica né Não é uma réplica Mas os russos podem Essa bola de gude gigante aqui é a cápsula do Vosok 1 Onde o Yuri Gagarin viajou pelo espaço pela primeira vez O primeiro homem em órbita da Terra Uma curiosidade é que ele não tinha nenhum controle sobre o que está acontecendo Era só um voo mesmo Ele foi lançado Ela deu uma órbita completa Obviamente calcularam errado Caiu 320 km do local onde ele deveria cair Mas olha só que curioso Ele, os russos, esconderam durante muitos e muitos anos O fato de que o Yuri Gagarin ejetou da cápsula antes de cair Porque eles tinham medo que dessa forma a comunidade não considerasse um voo completo Porque ele não estava no veículo né Até a aterrissagem Mas sim, ele tinha um paraquedas aqui Mas ele ejetou antes Caiu de paraquedas como piloto E sobreviveu e virou herói Virou símbolo pro resto da história Olha aí na laterola Claro que aqui era uma tampa de aço Isso aqui é só pra você ver Exato Imagina o tranco, amigo Caraca Tem uma fetequinha aqui Imagina Imagina Que é pra encarar ali, que é pra encarar ali a origina Que que é isso, gente Sim Olha aí que maneiro Essas instruções, né Aqui tem um escudo, né Sim Que cai depois, né E o escudo é ejetado Mais, deve ficar um calor monstro aqui, né Aham Então tem as instruções ali, ó Pra manter um raio de... Olha que irado Que distância Por causa de calor Caraca, esse dia é Imagina o calor que isso devia emanar Muito maneiro Esse lado pra cima Como se o cara pudesse escolher Olha, tem um Saturn V aqui no Museu da Cosmonáutica Amiguinhos, todo mundo amiguinhos A gente sabe que tem astronauta militar A gente sabe que tem astronauta cientista, né Eu nunca imaginei Ter um astronauta faxineiro Que que... Olha lá, fazinho É pra recolher pedra na Lua, pá É faxineiro, amigo Mas é maneiro, cara Porque nunca aconteceu isso, né Eles nunca usaram, né Olha lá, tava pronto pra ir pra Lua Esse caixa é original Então, mas é... Não aconteceu o pouso Vai ficar suja a Lua Olha o projeto do módulo lunar russo, cara Que maneiro Tem umas paradas nos russos que é foda, né O negócio de otimizar, economizar Eu lembro, dirige o carro lunar até ficar no arame, malandro Muito engraçado, Dr. Jones E aqui está o reconhecimento russo No museu da cosmonautica Em Moscou Homenagem aos três americanos que pousaram na Lua pela primeira vez Esse aqui é o traje original do Michael Collins É mesmo? É Olha ali Olha aí, cara É o traje original do Michael Collins Quer dizer, os russos estão na mesma conspiração, né Do homem pisar na Lua pela fake, né É todo mundo junto, na mesma conspiração Caraca, que maneiro E aí, o que que eles botaram aqui, ó Botaram a foto dos três Do Bozalder, Michael Collins e Neil Armstrong E aqui embaixo, qual é? Tum Eu tenho uma nota Unified Spare Over America Não Unified Space Over America Olha aí, cara É o solo lunar ali em cima Ah Ah, eles deram de presente É Não, é pra provar a casa isso Ah, pra caraca Ah, você não chegou, eu trouxe uma poeira lunar pra você Ah, come aí, come poeira Esse aqui é o primeiro módulo de reentrada que pode ser reutilizado Pode ou pode, né Porque eu acho que não é mais Mas Poderia ter sido reutilizado dez vezes Ou foi, eu não sei Porque Eu não conheço muita história que é limitado desse assunto Mas eu sei que O terror é o do décimo, né Exato Aqui tem o esquema dele, ó Olha aí Tem aqui, o módulo também aqui na canela Ah, ele é só pontinha, exato Só as listras e a base grandona aqui O que é preto já é outra parada, já é É um complexo orbital A cabecinha do foguete, né Podia ter três módulos, né Aqui é o foguetão todo e os módulos em cima Você pode botar três módulos de exploração Olha aí Você pode botar três bombas nuclear Pode, exatamente Essa é toda a parada da corrida espacial, né Inclusive ele tá num silo subterrâneo, olha aqui, tá vendo? Exato O que chama mais atenção, né Porque é o recado dado aí Caraca, mano Tá no final já A gente só não tentou no museu Ia receber uma notificação do metrô russo Eu não faço a mínima ideia do que quer dizer Mandei uma notificação pro teu relógio? É porque eu tenho um aplicativo do metrô russo, né Ah, pelo aplicativo do metrô russo Não é meu relógio, é meu Apple Watch É? Cara, isso é muito ficção científica, cara Muito maneiro Causa um estranhamento, né Ver o CCCT ali, a bandeira da União Soviética Num ônibus espacial Mas esse era o Buram O ônibus espacial russo Só que ele voou uma, e pouca gente conhece, né Porque essa imagem tá amplamente associada ao choto americano, né Ele voou uma vez só em 88 E aí, acabou o dinheiro Chega Olha o que eu achei Comprei comida de Cosmonauta Olha o jovem nerd É uma pasta de gente gigante aqui, cara Não sei Só que a gente vai jantar num restaurante foda Agora eu não vou abrir comida de Cosmonauta Vai Não! Pode abrir Aí você fura aqui Aí abri Nossa, que nojo Que cena maldita Nossa E aí, é bom, não é? E aí, é bom, não é? É Esse é o som de cachorro, cara Vai, cara bonita Engole Que nojo Prova, prova Espera aí Calma 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 É, beleza Nossa, é de frango Que nojo Eu tô ruim A gente baixou a expectativa Pois é, tá vendo? Vai se bater Não vai bater Não vai abrir a boca aí que eu vou apertar Olha a loucura Gostou mesmo, Thaís Ah, já gostou Que nojo A fome é o melhor tempero Agora cuidamos Foi demais Ele vai cuspir lá no lixo Nojo, nojo, nojo Dá água, hein Ah, não, acabou a água Ah, não, acabou a água Preciso muito de uma água na cara Isso, lencinho pra limpar, ó Olha isso, o astronauta com lencinho umedecido Limpa a barba que tá toda Pra limpar a língua Então põe a língua pra fora aí Isso é com álcool, Malu Ah, agora Agora Deixa de vodka, ó Cara, mas é álcool mesmo Amadado todo cagado Isso aí Isso aí Água, como é que chama? Água desidratada Água desidratada Água desidratada Ionizada, não é isso? Desidratada Pra quê? Pra quê? Desidratada Olha aí Pra quê isso? Isso aí, gente? Não sou astronauta Eu não faço nem precisamento E isso aqui? Isso aqui é com depois, mais tarde O elefantinho Sempre com os amendoizinhos, né? Porra, tirar esse gosto da boca É muita comidinha de elefantinho, ó Sim Ainda não? Gente, eu vou jogar fora isso aqui Alguém vai querer isso aqui pra mais tarde? Esse aqui, ó Caraca, mas não dá pra confiar na natureza mesmo Vamos ver Aqui Embalagem de dois amendoins, tu compra um amendoim Natureza Meu filho Não tem como reclamar com a natureza Não tem como reclamar com a natureza É muito bom Ok? Como é? Olha lá, sum. Pfff! Tô suma, eu acho que... ... 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 Show dos Guns? Show dos Guns aqui em Moscou. Dia 13. A quem errou? Valentino, a loja caríssima. A roupa de jeca? Fiquíssimo, achou? Olha esse paletó rosa. Eu disse que era maior nesse paletó. Tem um Lenin do lado do Valentino aqui, ó. Só olhando. Se rasgar tudo. Olha aí a velha russa. A nova russa. ... Isso aqui é o Café Pushkin. Que é o nome de um poeta famoso aqui. O mais famoso da época romântica. E foi indicado pelo Globo Repórter. ... Os segredos do verdadeiro estrogonofe. E as cores e sabores dos mercados populares. Excelente, excelente. E contraria o ditado do Jovem Nerd. Que é cheio dos axiomas que não levam a lugar nenhum. Falou que lugar que tem comida 24 horas não presta. E aqui é 24 horas. É maravilhoso. Chupa, Jovem Nerd. Nosso carro chegou. Vamos. Você sabe que o restaurante está falando sério. O André tem várias opções de água por país. Tem água russa, tem água da França, tem água da Itália, tem água de Fiji e da Romandia. Tá bom pra você? Não tem água São Lourenço. Que é a melhor. Não tem brincadeira na hora do caviar não. O que? O mais barato é R$1.300. Está alerta. Aí de R$1.300 pula pra R$9.950. Eita! O Beluga ali. Beluga é R$9.950. Vai ser esse? O que é isso? Tá maluca? Mas é rumo. Eu não gosto. Não sabe se você gosta? Parece que custa R$10.000. Cara, eu vou pagar R$9.000 numa matrioshka. Não paguei isso numa matrioshka, gente. Achei caro. Olha o Azaghal de todo mundo tirando foto da comida. Porra, mas essa comida aqui tem que ter foto, amigão. Tá bonito mesmo. Eu vou querer provar. Olha que passo bonito. Com pera. Meu guarda-nof está aqui no chão. Os ovos. Estrogonofe, olha aí. Me disseram o que é que era o melhor. E restaurante chique, pedimos bife tartar. Que aí eu confio. Caraca, o bife mega macio. Maravilhoso. Olha aí, portuguesa. Vamos lá. Gente, não tem arroz nem batata palha, hein? Não, mas tá muito bom. Não é aquele estrogonofe com aquela carne dura, não. Olha que o português falou mal do estrogonofe e ficaram putos. Porque no Brasil, a carninha do estrogonofe é um chicletinho, né? Aquela que você fica machucando duas horas e não desce. Mas o cara do Glo Repórter veio aqui dizendo um pote desse pra ele. Estrogonofe. E aqui é um prato, né? P.F. de criança, né? Eu tinha que ter pedido da Rede Globo, porque acabei no meu estômago. Isso aqui vai sobrar. Ah, mas gente... O bife tartar tem vários condimentosinhos. Você vai indo de um lado pro outro. Chuchada aqui na cebolinha. Na mostardinha. Gente, imperdível. Caraca! Nossa! Isso é carne crua. Você tem a noção? É muito bom. Que horas são? Já vem, né? Que horas são? É. 11h27. É isso aí. O que é aquele galho que eu tô entendendo? Galho? É um açúcar, né? É uma... É uma... É uma calva que provavelmente vai jogar em cima do açúcar. É fácil de fazer isso, na verdade. É bonito, mas é fácil. Ah, mas agora tu é fácil. Você pode chegar no Brasil, tu é fácil. É fácil. É fácil. Esse set foi primeiro cozido por Napoleão durante a campanha de Egito. Napoleão primeiro viu pirâmides. Ele foi tão impressionado com a visão que o escuro que o escuro seguiu todos os lugares. Ele decidiu que o escuro que o escuro era como um pirâmide. É um pouco de três metros que o escuro foi escutado por a Caramel Dome. Para proteger a fantástica de sangue. Ele foi apresentado na terceira noite, para celebrar a vitória religiosa. Quando Napoleão saw a beautiful escuro de sangue, ele começou a começar de fogo. A espécie de fogo foi feita na Caramel Dome e o escuro foi feita na Caramel Dome. A primeira vez eu pensava que o escuro foi perdido, mas ele decidiu prová-lo de qualquer forma. Ele encontrou-lo muito melhor. Obrigado. Alemão. É um sorvete com morangos e caramelo. Ai, ficou crocante. Que delícia. A gente pode dizer que estamos encerrando esse nerd. Eu estou à Rússia com gostinho de quero mais. Peraí, cara. 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 Olha que coisa feia. Tão um restaurante chique. Ficou forte. Tão um restaurante chique. Olha, mas a gente fica brincando que os americanos chegaram primeiro na lua, ganharam a corrida espacial e tal. Os russos colocaram o primeiro objeto no espaço, o primeiro homem no espaço, os primeiros animais no espaço, a primeira mulher no espaço. Quem é que ganhou? Acho que a humanidade ganhou.